Rapidinho. Antes, gente, deixa eu dar uma olhada aqui na página principal do UOL, porque tem uma notícia aqui que saiu agorinha há pouco, vou pedir para a nossa equipe colocar aqui para eu trazer para vocês. Está aqui em destaque no UOL. A PGR disse ao Supremo que vê levante em atos convocados por Sérgio Reis, Zé Trovão e empresários. É a notícia em destaque agora no UOL. Em meio a cobranças públicas sobre a atuação frente a processos que atingem o presidente e aliados dele, a PGR solicitou ao STF a abertura de inquérito. A gente está falando aqui contra o Sérgio Reis, cantor, o deputado Antônio de Paula e outras pessoas classificando como levante os atos violentos de protesto que o grupo quer convocar para a véspera do feriado de 7 de setembro. Essa notícia em destaque agora, então, no UOL. Você acompanha acessando o nosso site. Vou fazer um intervalo de um minuto, é um minuto mesmo, e eu já volto com mais informações e análises aqui no UOL News.